É assim que eu posso ficar a viver. Dormir na rua, sem casa, sem lugar para tomar banho, sem lugar para fazer comida. É assim mesmo. É assim. Olha, só que o senhor está deitado, está dormindo. É assim que pode ser o meu futuro. É assim mesmo. Porque a Rússia atacou a minha casa, quase nos matou. E Cabo Verde não nos ajudou. Hoje eu falei com um senhor que é Cabo Verdeano. Eu vou explicar para vocês da nossa situação. Que um senhor estudou na Rússia. E ele falou mesmo da situação que muitos Cabo Verdeanos que estudaram na Rússia, na China, eles odeiam a democracia. Eles odeiam a liberdade. Eles odeiam o Ocidente. Eles mesmo... Esse senhor mesmo falou muito mal dos Estados Unidos. Mas ele tem dois filhos na França e dois filhos nos Estados Unidos. E ele odeia o Ocidente. Ele falou que a Rússia atacou. A Ucrânia começou a matar, destruir tudo para se proteger. E quantas pessoas desse tipo tem mais no governo, na Câmara Municipal, etc. Rússia matou mais de um milhão de pessoas para se proteger. Olha aqui, nevoeiro. Dia de nevoeiro. Até de perto dá para ver que tem nevoeiro. Mas hoje tem 26, 27 graus. Eu estou indo para a Lajinha, como sempre. Acabei com o meu trabalho. Estou indo para a Lajinha. Ele tem iPhone e não celular russo. Ele usa Facebook e não redes sociais russas. Mas a Rússia está muito boa. Que cinismo. E por isso tem essas pessoas no governo, na política. Que negam. Cabo Verde recebe tanta ajuda do mundo. Mas não quer ajudar esse mundo. Agora nós, na miséria, vamos para a Europa. Pedir ajuda da Europa. Porque Cabo Verde nos não ajudou. Eu cheguei aqui com um bocadinho de dinheiro. Comprei terreno. E o que o governo fez? Me obrigou a pagar visto, taxas e impostos. Se fosse o milionário é a francesa. Tipo, se eu tenho do YouTube, por exemplo, 200 dólares. Eu pago desses 200 dólares de imposto. E além do imposto geral, pago mais 8,5%. Seguro também. Claro que Cabo Verde não tem culpa dessa guerra. Mas tem culpa de ser tal, sem compreensão. E esse senhor falou muitas coisas horríveis. Sobre a Europa, sobre a União Europeia. Sobre a França. Mas ele tem dois filhos na França. Eu queria perguntar a todas essas pessoas. Especialmente Salandes. Queridinha, o que você está fazendo em Portugal? Se você odeia tanto Portugal. Por que você não vai para Angola? Para China? Para Rússia? Por que vocês não gostam tanto de emigrar para esse inferno? Falsos e mentirosos. Parasitas. Quando o acidente vai acabar, para onde vocês vão? Vocês que estão quebrando o nosso futuro. Porque guerra pode acontecer não só na Ucrânia. Agora tem risco na Finlândia, na Alemanha, na França. E para onde vocês vão levar? Parasitas. Essas pessoas vão quebrar a França, Itália, de dentro. Que odeiam a democracia, o mundo ocidental. Odeiam, mas não querem sair de lá. Parasitas. Parasitas. Em todos os povos tem parasitas. Na Ucrânia tem milhões de parasitas. Chamaram a Rússia e quando a Rússia chegou eles fugiram para a Europa. Monstros. Rússia com sua propaganda envenena todo mundo. Rússia, China. E por isso deve ser muita gente que tem na Câmara Municipal, na Polícia. Que é pro russo, que estudou na Rússia. Que o seu pai, a sua mãe, estudou na Rússia. Por isso eles nem nos consideram como refugiadas. Aqui mesmo na Câmara Municipal. O que depois? Quebrar essas todas casas bonitas e construir casa cor de cinza como na Rússia ou na China? Portugal é ruim. Blá, blá, blá. Portugal pode ser não é perfeito. Mas Portugal é país democrático. E pode ser no passado fez muita coisa horrível. Pode ser até agora não é tão perfeito. Mas Portugal é democracia. Portugal é cultura. Portugal é civilização. Portugal é trabalho. E Rússia é guerra. É destruir. Eu comprei terreno na Ucrânia. Trabalhei tanto para melhorar aquele solo. Para criar plantas, árvores. Para construir casa. Eu tinha minha casa muito boa. E milhares de pessoas construíram suas casas. Agora tudo está destruído graças à Rússia. E quem apoia a Rússia querendo espalhar essa guerra? Quatro patas. Quatro patas. Minha amiga quatro patas. É quatro patas eu sempre dando comida para ela. É minha amiguinha. Quatro patas. O que você tem? Você tem alguma coisa no pescoço lá? Nas costas? Coçar. Olha. Ela está fazendo isso para se coçar. Quatro patas. Amiguinha. Quatro patas. É assim.